Tô levando um vinho pra nós Hoje eu quero ver Você fica sem voz Gritando de prazer Olha dentro do meu olhar Já que deu condição Eu vou te imaginar Nessa situação Vem me dar, vem me dar Que eu tô muito afim Teu corpo balança Tô em cima de mim Vem me dar, vem me dar Que eu tô muito afim Teu corpo balança Tô em cima de mim É só olhar dentro desse teu olho verde Que muda o meu dia Se ele estiver ruim A minha mão encaixa tão perfeitamente Na tua cintura Então vou te puxar pra mim Vem me dar, vem me dar Que eu tô muito afim Teu corpo balança Tô em cima de mim Vem me dar, vem me dar Que eu tô muito afim Teu corpo balança Tô em cima de mim Teu corpo balança Tô em cima de mim